Alô, minha vaqueira, meu Brasil, prepara que eu tô chegando, meu Pernambuco, é dia 30, é dia 30? A live do Busquinha, Rio de Ouro e Buscapé e meu tchê-tchê-tchê, só enchendo e derramando, vem que vem que vai ser só alegria, é as 20 horas, é as 20 horas, vai ser mais ou menos assim, vai ser mais ou menos assim, vem que vem, olha o swing, olha o swing, joga, joga, Vai, Max, vai, Max, vai, Max, uuuhu, ui, piseiro, uuuhu, olha o piseiro do vaqueiro, aí, Sandrinho. Se liga aí no pincadão é diferente e é moral, é o som do piseiro e o radinho da capital, Elas ficam loucas quando eu ligo o paredão, em taca, 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 bumbum, bumbum no chão, E o som que rola dá pra eles, tem no vaqueiro, é piseiro, é piseiro, Quando eu penso bem, é poeira pra todo lado, o solzinho é estourado. Oh, 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 tá feito qualquer cola, o piseiro estourou, Essa dancinha pode ver o lado Oh, 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 oh Morrer, dizer Eu disse, oh Arroja, busque a pé Vai deixar, deixa eu vir Não faço sinal, eu não desligo Não faço sinal, eu não desligo Não faço sinal, eu não desligo